É muito luxo, fera! Caraca, olha isso! É ela, ao vivo, velada na rede roda, galera! Cara, só pra gente entender o tamanho da exclusividade, tem 200 opções de roda e 150 opções de interior. Tá entendendo ou não, fera? É! E aí a gente vai começar a mostrar o carro, depois a gente vai dar umas dicas, tá? A Velar parte de 380 mil, mano! Não é tão caro pro carro que é! E eu vou te falar, a ideia é que ela parecia um F-Pace Jaguar de tamanho, é a mesma plataforma, mas o carro é do tamanho de uma Range Rover, cara! É um espetáculo! E nessa cor marrom, ó! Que isso, brother! Vamos lá dentro, vamos mostrar o espetáculo! A gente tá aqui guiado pelo Mauro, deixa eu mostrar o Mauro aqui enquanto eu entro... Ah, vamos abrir aqui, né? Olha aí! Como é que mostra aqui? Olha que barato, olha só! Vamos fechar, mano? Olha lá! Ah não, para, fera! Olha isso, cara! É, a maçalita sai, mano! Olha lá, vamos entrar! Pra começar aqui, o banco, ó! Ele tem as bandeirinhas da Inglaterra, olha só! Maneiríssimo, né? As bandeirinhas da Inglaterra, olha que legal! Aqui os controles, mas agora, fera, vem comigo! Ah, o som também tem as bandeirinhas, fera! O bandeirinho, ó! Agora, olha... É emocionante, mano! O negócio aqui é tenso, tá? Tudo, tudo, tudo... Deixa eu chegar para trás aqui, para mostrar... Até, ó... Aqui não aparece nada, ó! Até as teclas, ela fica toda apagada, olha só! Aqui fica apagado, e aqui... Padrão Apple! Padrão Apple, tá? Vamos lá, vamos ligar o carro, olha o espetáculo agora! Aí ligou, fera! Vamos fazer isso aqui em detalhes, olha só! Desliguei o carro, tá? Desliguei, abri a porta... E fechei, tá? Vamos ligar! Olha lá, ligou aqui! Olha aqui, mano! Olha aqui, cara! Olha isso, fera! Vamos lá, a gente está com o Mauro aqui! O Mauro vai falar um pouquinho para a gente, tá? O que que o carro tem? Além dele falar um pouco para a gente, tem um vendedor que quer vender o carro, tá? Quando você for comprar um carro desse, a vibe não é o preço! Estou errado, Mauro? Tem umas dicas legais... A vibe hoje nesse carro que a Land Rover fez, com muita propriedade, posso te falar isso que eu já vou para oito anos de Land Rover, então eu conheço bem o produto! Largo o dedo no like, é pro cara, hein? Então é o seguinte, esse carro você tem quatro configurações e onze pacotes em cada configuração. Você pega esse aqui, olha, um terreno dinâmico, você muda a tela com o terreno dinâmico, você aperta o Eco, você muda a tela do sistema Eco, no Terra Response, você vai mudando a configuração, conforto, grama, cascalho, neve, lamas e sugos, a gente está falando isso e o carro está mexendo na suspensão. Ah, é? O carro está andando, o carro está subindo, olha. Subiu. Ativando a suspensão dele. Um detalhe legal, galera, a versão Dynamic, o Mauro estava explicando aqui, vamos lá atrás rapidinho, eu vou lá atrás e já volto, tá? Fica aí, Mauro. A versão Dynamic, não adianta também economizar, a versão Dynamic vem com essa parte aqui preta, olha só, essa parte aqui preta e o escapamento embutido no para-choque. Então, na hora de você pensar em economizar, dá uma olhada nesses detalhes, as versões começam em R$ 380 mil, tá? Essa daqui em particular custa R$ 490, tá? Vamos lá explicar, vamos mostrar a tela aqui, Mauro? A tela é inclinada, galera, olha lá. Para começar a tela, você pode ter um configurador de recline. Olha, reclinando, olha lá, galera. Conforme o ângulo que você quer da iluminação. Você pode mudar também de preto ela para branco. É um esculacho, fera, é. Muito legal o carro. Eu acho assim, minha opinião sincera de opção Star Motors, né? É um carro para o que é preço. Eu, por exemplo, é o preço de uma Macan, né? Não é isso, Mauro? É o preço de alguns carros que não tem comparação. Eu acho que a Land Rover agora nesse carro acertou em gênero, número e grau. Eu vou lá na frente, vou deixar um pouquinho dessas explicações daqui. A gente vai fazer mais vídeo falando de cada detalhe desse carro. Vamos lá na frente. Galera, eu vou repetir para quem pegou o vídeo. São 200 opções de roda e 150 opções de interior, tá? Olha lá o carro subindo, cara. É, vamos descer, Mauro? Olha ele descendo, ó. Descendo, ele sobe e desce, fera. Cara, absolutamente lindo. Na minha opinião, vale cada centavo, tá? Procurar aí um atendimento legal. Essa dica daqui... Olha o farol, cara. Essa dica aqui, por exemplo... Vamos lá, vamos falar aqui, Mauro, daquela questão aqui da... Isso aqui que o Mauro me alertou é uma dica para quem não quer só economizar, quer fazer o melhor negócio. A Dynamic, né? Que tem esses detalhes em preto. Sempre que for o pacote Dynamic, sempre ele vai vir com os acabamentos pretos e a de carne quadrada. Beleza? Então, assim, são as dicas que não é só o vendedor querer vender o carro. São aquelas dicas que vão fazer você não passar vergonha do lado do amigo que compra um, né? Vamos mostrar o porta-mala? Eu confesso que eu estou apaixonado. A Lady Rover, se quiser deixar com a Star Motors, para a gente testar um mês, dois meses aí, estamos juntos, tá? É isso, porta-mala, uns pequenos detalhes, a roda, o step também é roda e o interior, fica com essa, dorme com essa essa noite, larga o dedo no like.